A paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos em Cristo. O que as suas mãos tiveram que fazer, que eu faça em toda a sua força? Pois na sepultura, para onde você vai, não há atividade, nem planejamento, não há conhecimento, nem sabedoria. Em Cris e Ártico, capítulo 4, verso 10. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes do teu próprio entendimento. Reconheça em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Entregue sua alma e seu coração a Deus e nunca tema. Ele estará em todos os lugares, guiando os seus caminhos, para que você não caia em tentação e não pereça. Em Filipense, no capítulo 4, verso 19, a palavra diz O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com suas gloriosas riquezas, em Cristo Jesus. Amém.